Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal, você está me assistindo pela primeira vez, é claro que eu vou te convidar aqui a se inscrever. Clica aqui embaixo, por gentileza, botãozinho em vermelho inscrever-se. Clicou? Pronto, você já está inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também pessoal, vou pedir aquele grande favor a cada um de vocês, hein? Entrou no vídeo? Por gentileza, não esquece não, deixa um joinha, classifica esse vídeo se você gostou do conteúdo, se você gosta dos conteúdos que eu trago para vocês diariamente. Então, deixa o joinha em cada vídeo que você assistir, porque com isso você está ajudando no crescimento do canal, mas também está dando aquele apoio para o meu trabalho, tá bom? Conto com a ajuda de cada um de vocês. Vamos lá pessoal, vamos conversar um pouquinho? Margem do 5%, o que será que está acontecendo? Muitas coisas pessoal, muitas coisas mesmo estão acontecendo e eu preciso compartilhar com vocês. Portanto, vou pedir o que? A sua companhia. Vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo, para você não perder a explicação, para você realmente entender tudo o que está acontecendo, tá? Vamos lá, vou explicar em detalhes para vocês, para que vocês possam realmente entender e de fato ficar acompanhando todos os andamentos, tá? A margem do 5%, pessoal, essa semana, tá? Ela foi pautada duas vezes, a nossa medida provisória 11-06. Foi pautada na Câmara dos Deputados duas vezes, porém, em nenhuma das duas foi votado. Por que será que isso está acontecendo? Vocês têm ideia do que pode estar acontecendo, pessoal? Registra aqui nos comentários qual a sua opinião, o que você vem achando de tudo isso que está acontecendo, porque os dias só estão passando cada vez mais, a data vai chegando mais próxima, na verdade, a data limite para a votação e com isso a nossa ansiedade também aumenta, tá? Vamos lá, nessa semana eu fiquei bem apreensiva, esperando de fato que a medida provisória fosse votada, mas infelizmente ela não foi votada, ela foi pautada por duas vezes essa semana, mas não votaram, tá? Há algumas falas, vamos dizer assim, extraoficiais, tá? Por motivo pelo qual não foi votada essa medida provisória. Primeiro, o relatório do relator ainda não está disponível, ele não entregou ainda o seu relatório. Sem o relatório, a medida não pode ser votada, já começa por aí. Claro que não sabemos o motivo pelo qual o relator ainda não entregou esse relatório, já era para ter entregue, tá? Mas isso ainda não aconteceu. Então, é um dos principais motivos pelo qual a medida provisória ainda não foi votada. Isso são falas extra, tá, pessoal? pessoal, é, oficiais, não é nada assim, ah, foi declarado pelo Arthur Lira, por exemplo. Não, não foi isso. A gente está o quê? Tentando achar o porquê que essa medida provisória foi pautada duas vezes essa semana e simplesmente não votaram. Outra hipótese, tá, pessoal? Outra situação também que falam é o seguinte, a medida provisória o governo está segurando ao máximo, tá, para que ela seja votada, por quê? Para chegar no Senado em cima da hora, em cima do prazo, para que no Senado eles não tenham tempo de analisar, buscar recursos, enfim, para que tenha que chegar no Senado, ser votado e passar adiante para que o presidente possa dar a sua sanção presidencial. Então, pessoal, o que acontece? Há previsões de que as emendas não vão ser votadas, não vão ser apreciadas emendas. O governo quer exclusivamente manter o que foi criado na medida provisória, que é o quê? A volta da margem do 5% e a contratação de empréstimo consignado pelo pessoal do BPC Loas. E somente a inclusão dos servidores, tá, porque os servidores ficaram de fora na medida provisória. Então, somente os servidores. Temos a certeza absoluta que de fato vai ser dessa forma, não temos, tá, pessoal? O que eu estou compartilhando com vocês são hipóteses, tá, são falas extra-oficiais de pessoas de bastidores que nos trazem essas informações e a gente vai analisando elas, né, e tentando montar esse quebra-cabeça, certo? Então, assim, há essa especulação dizendo, então, que o governo quer segurar ao máximo pra chegar em cima da hora lá no Senado e não votar as emendas. Então, assim, as emendas ruins também ficariam de fora, mas nós temos as emendas boas, na verdade. Então, infelizmente, se for cumprido mesmo dessa forma que está sendo falado, infelizmente, também ficaria de fora todas as outras emendas positivas que nós temos dentro da medida provisória, tá certo? Então, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês? Vamos aguardar, vamos continuar cobrando, atento, então preciso que você fique ligado aqui no canal, porque assim que sair informação nova eu já compartilho com vocês, tá certo? Pra que vocês possam entender e realmente cobrar no momento certo, no momento que realmente precisa ser cobrado. O que nós precisamos? Que essa medida provisória seja votada o quanto antes e tenha a sanção presidencial o quanto antes, porque aí sim nós vamos ficar sossegados de que a margem do 5% não vai acabar, o pessoal do BPC Loas não vai ficar sem poder contratar empréstimo consignado, enfim, todos esses problemas realmente terminariam, né? E é claro, eu realmente torço pra que os servidores sejam inclusos, por quê? Gente, muitos servidores também estão precisando do empréstimo consignado. Aliás, pessoal, falando em empréstimo consignado, se você vai precisar do seu empréstimo consignado, você já sabe que vai precisar, nos chame aqui através do WhatsApp, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, por quê? Não deixa pra última hora, nós não sabemos o que pode acontecer, em política a gente não sabe o que pode acontecer, não é uma matemática exata, como 2 e 2 são 4. Na política, infelizmente, isso não funciona, tá? Então não vamos contar com a sorte, se você vai precisar do seu empréstimo consignado, você tem margem lá, olha, mas eu vou precisar, mas eu vou fazer só o mês que vem. Cuidado, deixar pra última hora pode realmente ter um problema e você não conseguir realizar a contratação. Então contrata antes, já faça, né, já resolve os seus problemas, pelo menos você fica com a cabeça tranquilo ou tranquila, né? Não é mesmo? Tá certo, pessoal? Ficou claro pra vocês? Vocês ficaram com alguma dúvida? Registra aqui nos comentários pra que eu possa saber, tá bom? Por quê? Com isso, se muitas pessoas estiverem com a mesma dúvida, eu trago um novo vídeo, eu coloco uma nova informação pra vocês, pra que de fato vocês possam ficar muito, mas muito bem informado mesmo, tá bom? Agora eu vou pedir aquele grande favor a cada um de vocês. Compartilha, pessoal, por gentileza, clica aí no botãozinho compartilhar pra que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!